Eu nasci um pequeno feliz, bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e irmãs Nossa casa era uma casa grande, a encosta de um espigão O cercado pra barra viseiro, e ao lado um grande morgueiro No quintal tinha um porto de lenha, e um comadre, um cansado, escantado Um coberto pra igual tal filhão, e as traves que o papai estava De manhã eu ia no paió, uma espiga de milha pegada Mergulhava e jogava no chão, num instante as garotinhas jogavam